Eu estava de jeans e camiseta, não teria tempo de voltar para São Paulo. Era sábado à tarde, faltavam poucas horas para o casamento e era impensável sair às compras. Além do mais, eu jamais acharia um vestido como aquele, pensado e repensado. Comecei a chorar que nem uma criança no saguão do aeroporto. Minha mãe, coitada, tentava me acalmar justo no dia do seu casamento. Não tem problema, filha, alguém te empresta uma roupa. Diga-se de passagem, eu sou a mais magrinha da família, ou melhor, a magrinha da família. Ficava me imaginando no altar com o vestido de uma das minhas tias ou primas e tinha vontade de chorar ainda mais. Mas a trilha do Missão Impossível começou a tocar na minha cabeça. Fui ao balcão da ponte aérea e expliquei minha situação. Será que vocês podiam embarcar meu vestido se alguém o levar até o aeroporto de Congonhas? A ponte aérea não faz esse serviço, isso é carga. Eu sei, moço, mas não dá tempo de ser pelos meios normais. A minha mãe vai casar daqui a três horas. Você ouviu? Ouviu o detalhe? Quem casa é a minha mãe. Espera um momento, por favor. Veio o supervisor e com os meus olhos vermelhos acabei convencendo-o a dar um cartão de embarca ao meu vestido. Daí começou a articulação para fazer o vestido chegar ao aeroporto de São Paulo. Liguei para o flat onde eu morava, pedi a mocinha da recepção que entrasse no meu apartamento com a Sá de Mestra, pegasse o vestido que estava atrás da porta, chamasse um dos taxistas conhecidos do ponto e pedisse a ele que embarcasse no vestido no balcão da companhia. Sem certeza, ela perguntou, vai dar certo, afirmei. Que bom que eu morava num flat e tinha recepção. Dispensei minha mãe que já começava a ficar nervosa não com o meu, mas com o vestido dela e comecei a esperar. Quem fez o papel da minha mãe no meu retrato foi a nossa querida Sueli Franco, que já tinha sido minha mãe em alguns outros trabalhos. Aconteceu uma coisa engraçada na gravação. O roteiro tinha sido escrito em cima do meu depoimento, como acontece sempre no retrato falado. E como também sempre acontece, apareciam algumas sutis diferenças da história original. Por exemplo, no texto eu chamava minha mãe de você. Aquilo me incomodava, me soava falso. Eu falava, posso chamar de senhora? Porque eu chamo minha mãe de senhora. E o Luiz falava, o Luiz, o diretor, e o Luiz falava, Mas a Sueli Franco também não é a sua mãe. A gente ria, mas foi muito esquisito representar eu mesma num texto escrito por outra pessoa que imaginou como eu falaria. Mas voltemos ao aeroporto. Tentei para esperar o vestido, tentei ler no jornal, uma revista, mas não conseguia relaxar. Rezava para dar certo. Bom, o máximo que poderia acontecer era eu estar no altar de calçadinhos e camiseta. Subia muito e comecei a duvidar que meu vestido encontraria teto para pousar no Rio de Janeiro. Tentei ganhar tempo. Fui ao banheiro do aeroporto e comecei a me maquiar. Uma faxineira se aproximou e começamos a conversar. Desabassei. Contei a ela a minha história e quando o vi, tinha ganhado uma espécie de famareira. Ela me ajudou a prender o cabelo, dava opiniões na maquiagem. Foi um anjo, um refresco na minha atenção. De quando em quando eu ia até o balcão para saber do vestido. Já estava maquiada e penteada quando ele chegou, mesmo com toda a chuva, às cinco e meia. O casamento era às seis. Dali a tempo. Liguei para minha mãe eufórica. Vou colocar o vestido e estou indo para lá. Eu tenho essa mala no carro de alguém. Pus o vestido, bezei minha camareira, fechei a mala e saí correndo. E o querido sapato de espécie começou a molhar já no saguão do aeroporto. Anos de ponta aérea e eu nunca tinha visto o Santos Dumont daquele jeito. Todo alagado. Os motoristas de táxi esperavam a chuva passar dentro do aeroporto. E quando eu disse que eu precisava ir a Tijuca, eles até riram. Não dá para colocar o carro nessa água não, dona. Por favor, moça, é uma ocasião especial. Ah, não dá para sair com essa chuva, moça. Ainda mais tendo que passar na Praça da Bandeira. Mas é o casamento da minha mãe. Você já pensou que vai ter essa oportunidade de ver a sua mãe casando? Eu não podia acreditar que depois de tudo aquilo de sé para resgatar o vestido, eu ia passar o casamento ali, preso no aeroporto. Mas um deles, mais um deles, de braço engessado, tinha ouvido a conversa e perguntou. Quanto é que a senhora me dá? Quanto é que o senhor quer? 50. Fechado. Podia ser até 200. Naquela hora, o que eu mais queria era chegar ao casamento. Fomos embora, eu e aquele improvável motorista de braço quebrado. Na Praça da Bandeira, ele disse, Reza aí, moço! Passamos com água no meio da porta do carro. Mas passamos. Às 6h20, chegamos na porta da igreja. Dei de 50 e saí correndo na chuva mesmo. Entrei encharcada carregando minha mala. Corri pelo corredor lateral em direção ao altar, mas comecei a desacelerar quando percebi que não conhecia ninguém que estava ali. Era ainda o casamento anterior. E todos os convidados da minha mãe esperavam no salão ao lado da igreja por causa da chuva. Me senti um pinto molhado em outro galinheiro. Instante depois, mais sequinha, sem a mala na mão, sem fiada e com a maquiagem retocada, fui madrinha da minha mãe. Florei no altar parecendo uma campeã de Fórmula 1. E passei a festa inteira contando essa história. Boa noite, minha questão. Vinícius. Oi, Vinícius. Eu gostaria de dizer, perguntar para Denise... O que foi a história mais emocionante que você representou? Ai, foram vários Vinícius, né? Uhum. Foram vários, Vinícius, porque tem umas histórias do retrato que são, assim, de emoção muito grande. Mas tem uma história que sempre me emociona muito, que é a tia Sônia. Que ela é uma mulher que fez um... O filho queria entrar no campeonato de futebol e precisava que alguém assinasse com mais de 18 anos para ele e o time dele serem técnicos. E ela fez isso sem entender de futebol, sem nada. E ela... E o filho ganhou um campeonato e aí falou, não, agora a senhora tem que ir de técnica de novo. E ela fingia se ir de técnica no campo. E aí foi... Enfim, essa mulher que fez isso por um filho sem entender nada de futebol, ela hoje tem 180 meninos em time de futebol, porque ela resolveu pegar os meninos amigos do filho e os amigos dos amigos. E ela foi tirando crianças carentes da comunidade e ela não tem um tostão. Ela não tem dinheiro para pagar a conta da luz, às vezes. Ela lava o time de camisa de manhã para o outro time jogar à tarde, o mesmo time de camisa, e ela conseguiu revolucionar a comunidade dela com esses times de futebol. Ela faz uma coisa de lanche, de curso para os meninos, tudo sem dinheiro nenhum. Uma guerreira, assim. Tá bem, obrigada. Obrigada a você, Denise. Meu nome é Nilton, Denise acompanha seu trabalho, adoro ele há muito tempo. Eu tive a oportunidade de assistir você no Traí e Coçá, e sempre assistia todos os domingos o Retrato Falado. Aí um dia eu tive... Eu acho que a história da minha avó caberia bem no Retrato Falado, e acabei mandando para vocês. Então eu queria deixar um depoimento aqui, o soneto da Dona Irene, uma dos retratados. Oh, querida, você é neto da Dona Irene. E foi uma história que... O interessante é que a história começou um pouco diferente, quer dizer, não foi ela mesmo que mandou, a gente mandou e ficou esperando ver se vocês gostavam da história. E quando vocês ligaram e disseram...